Hummm, pão, 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 pão Lá nas quebradas eu moro, mano, eu tenho um ponto de ônibus, eu sou vendedor de goiaba, né E aí um dia eu tinha uns 50 e eu tava morrendo de fome, eu fiquei pensando Caraca, véi, será que eu pego um ônibus ou será que eu compro uma goiaba, né Oi, eu sou o Goku Olha o macaco, olha o macaco, olha o macaco I have to do something, I have to escape Hope I'm doing this right I have to do something O que é isso? 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 É isso que funcionou! Vem cá, o Jesus aqui sem marcas O Tony bate e já marca Oh, 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 who is that? Oh, 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 oh Oh, oh Ah, oh, oh, oh I'm in my house Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mãe é orgulhosa de você, Jason. Mãe é hora de voltar agora.